E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Mas pra mim eu já sei que você só para de largar. Uma vida você falou bem certo nessa batida, realmente truta eu sou vergonha pra mídia. O Datena nunca que vai filmar minha corrida, porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o papelado é alvejado, não vê quando nós vai no corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Se eu falo que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou o caramelo. Muito da hora, mas pra o meu peço só atenção. Muito bom, pra viver esse momento que é de emoção, a comoção. Mas no momento nós tem que saber que as ideias com o cara é outra. Como você mesmo disse no verso. Você mano, nunca trampou na boca. Mas tá tranquilo, o estilo é livre. Esse freestyle não é mais o que quer. Só que eu tô aqui pra ensinar isso e sem nem aprender. Cê tá com o café com o café. Pega o seu mic, pega a visão. Que nós segue tempo e tranquilo. Mano, essa é a visão. Vou te mostrar como se faz de proviso. Esse que é o livre-avítrio. Cê nem parece quem tá aqui de dentro. Acham que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento. O importante é ela narrar a história. Que nem a hack de dentro. O Mano Brown escreveu um diário. Pergunta pra ele se ele foi detente. Mas esse que é a gente que tá falando. Cê tá ligado. Esse é o rock rock. Quem falou que é o paralelo. Hoje servida a caramelada de sangue. Cê tá ligado, é vacilão. Você não passa de um cuzão. É o cachorro caramelo. É o fruto ombro do tio cão. Pra todos nós. Tomem cuidado, com a licença que é poética. Porque senão você passa a visão meio cética. Tô ligado que pra toda sua remissão aí é a voz de uma estética. Só que falar o que você não vive faz eles acharem que o crime é vivência frenética. Agora você fala na vida. Cê tá ligado, vai estar na pista. Se você quiser ouvir sobre o crime. Viva a TV, ouvi o jornalista. Se você não entende qualquer da minha rima. Cê tá ligado, vai estar na pista. Vai estar narrando o crime dentro da favela. Botando o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista. É diferente, eu sei. Só que ele nunca observar o mundo como eu já observei. Porque da hora, parceiro, cê não é o coiote nele, cê é a fuga. E vai sabendo que desse jeito cê não salva a vida. Cê pode mais de uma. Nós é coiote, meu truto. Tipo pirata das falas. Cê tá ligado, já deita no chão. Melhor botar sua mão para o alto. Você falou que cê é o caramelo. Só que cê não vem a culpa por reto. Cê é cachorrinho e nós é coiote. Mas sobrevive na salva de concreto. Cê é cachorrinho e nós é coiote. Cê é cachorrinho e nós é coiote. Só que, só que lá tem um fofinho. Isso aqui não é descomer equipe. Isso aqui não é porra nenhuma. Aqui eu vim do rir e você é só pista. Não, eu sou caramelo. Você é zoado se você queria o prato. Porque não desafiou o mundo. Quando teve oportunidade, porque isso é zoado mesmo. Vejo que agora faltou humildade. Seio me desafiando os versos que eu pôs, cê nunca a metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi processo. Se você quer me irmano dessa maneira. Deixa pra que eu mego o comércio Só que agora você se fudeu Eu não tô dentro do bolso Mas me pago o pai, parceiro E sai do meu Sai do meu E sai do meu Que eu saio do que está no meu bolso Mesmo que eu já matei lá no policial Eu vou te não tocar no celular Eu não gosto de você Eu não passo você pra poder esquentar Aê, você ganhou uma vez Se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é hora do jogo Tá vendo qual que é no combate Agora vai ter um jogo de paz Aí você busca rebante no quase Para de rebante no quase meu Mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você Não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora mais um, tá difícil de correr atrás Quem corre atrás É só quem tá perdendo Eu faço a bola correr Enquanto você acha que eu te um rei Mas não tá te perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Você acha que é bom Porque largou na frente De virada é bem na gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás da bola Meu mano tá ligado Tu tá de marola Johnny tá do pick-diva Se eu começo a correr Eu corro mais que a bola Não vai dormir a bola Não ando que se calou E se tu for zagueiro Comprar um carro Que pra ele ver Só se for retrovisor Não retrovisor Porque é zoado Foda o dia no retrovisor Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí vai bater Você correu mais que a bola Por isso que você não alcançou O meu passo Boa noite Matalha da aldeia Tá gravando pelo pai Boa noite Deixa pra depois Agora é a rota E você quer nós dois Sem maldade Tinho Mas tô bem encerrada Você vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim Tu vai ficar Fim todos E agora Fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me cuida nos agudos E hoje a revolta da Viena Fiquei com a sua carcaça Fiquei com a sua carcaça Fiquei com a sua carcaça Bom dia, você curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Claro, como você tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo, calma, precisa de ter Me conta você, como é que tá na UTI? A boca mais é sangue frio Eu vou dar o banho ruim de janeiro Olha, meu amor, eu tô doendo Eu vou ter o banho de onda na cabeça de um paulista Então fica pra você Coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, irmão, eu tô dando pervocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rato com a emoção Tô cabeça na minha estante é treino de consolação Pai, hoje não vai ser como um pato Nós é a zona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado, agora você fumou no cu Você se jogou no mundão, mas fumou dedos raul O mundo é de raul Então cara, ganha de todo o céu do meio do teu cu E quando a moral do meu mano tá legal Eu vim provar só rap e a rua é padrão E aquela forma de cria E onde eu falo a polo não tem a moral de cria E você percebeu que perdeu antes e depois Eu fui chumbinho e cuspiu 762 Cê ficou envenenado Suave, ele falou que a revê devia ser cortado Tudo bem, mas você aqui é menino 777, isso não é um jogo de casino Porque cê tá ligado, meu mano, que isso é batalha Vou te matar de um jeito que cê vai ver que é sem para Cê falou que o bombeco é um habitat natural Mas você aqui só pagou de vacilão Bombeco e o tempo que seja qualquer instrumental Hoje é o dia que eu vou matar na selva o leão Na selva o leão, cê não interfere Se eu matar o leão, eu corto os casacos de pele É complicado, você se perdeu no caminho Eu queria matar o leão, mas só me trouxeram gatinho Obrigado pelo elogio Valeu, isso não é batalha de navio Gatinho, tipo, vai dar namoro, meu mais é raro O leão vai ganhar de mim, hoje não, paro Primeiramente eu nem te admiro Esqueço o Rodrigo Faro, aqui eu te mirifiro Ei, Rodrigo Faro, sociopata Que quando o buco morreu, coloca o nome dele na lata Valeu pela informação, vou pegar essa de intervalo Aproveitando o gancho do assunto, eu vou de balo O MC que é fraco, é punheteiro, vai de ralo Ele vai ganhar o mandou pra tirar ali, então é Cavalo? Eu sou o cavalo, a luz do papo do ano é um intervalo Eu só queria ver, ele tomou um apavoro Mas quem antes que tinha falado, tu vai dar namoro Suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim, você toma um chote na bunda Você teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é rolo, não sei o que, normais Contrando as cordas vocais, você só fala sobre os genitais Esquece com o rolo e com o faro Esquece que o vai dar namoro Quem é cria de favela sabe, mas se garante só com o desenrolo Se garante só com o desenrolo Mas mano, você tá ligado com sua atitude daqui no máquina a favoro Não importa se é não, se você tá tendo, mano, você saiu com o ouro Hoje o Néo vai sair tão fatiado como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo e você vai cair do tatame Já que você veio lá, azirate, que o mano sai cortado igual origami Você sabe coitado e eu vou virar lá uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário que hoje fez favel de tolo Eu vou te mostrar que como MC você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado, falou de origami agora versado Eu sou tipo origami, porque todo o trabalho que eu faço é dobrado Eu vou dar uma fatia de bolo, você sabe, essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber no meu mano que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra narnia, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra narnia Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa, não dava amor ou moro com a beat Mas com uma ideia que sai da minha boca, no rap não foi, só toca Rashid Só toca Rashid, esse rap é o moço que é ser um fracassado Já que o beat te arrede, falou de cabide, seu corpo fica pinturado Aí eu sou, agora você vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado Tenta na próxima, é isso aí E até uma salva, Angel